Olá, bem-vindos mais uma vez ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer ovos recheados com atum. Para fazer esta entrada vou usar os seguintes ingredientes. 6 ovos cozidos, 2 latas de atum, 3 colheres de sopa rasas de maionese, 1 raminho de salsa, pimenta. Vamos colocar na picadora as folhinhas de salsa. Agora picamos ligeiramente. Vamos cortar os ovos ao meio. E vamos colocar as gemas na picadora. Vamos repetir este processo em todos os ovos. Na picadora vamos colocar o atum. A maionese. E tempera-se com um pouco de pimenta. Vamos picar tudo até ficar uma massa homogénea. Vamos picar tudo até ficar uma massa homogénea. com boquilha larga. E vamos rechear os ovos. Vamos colocar os ovos numa travessa. Para ficar mais bonito, podem fazer uma cama de alface cortada em juliana. Vamos repetir o processo em todos os ovos. Para acompanhar esta entrada, podem utilizar tostas ou ponturrado. O patê que sobrar, podem colocar dentro de uma tigela e servir à parte. Espero que gostem. Um bom apetite. Vamos lá. Vamos. Legenda por Sônia Ruberti